E aí, YouTube, tudo bem com vocês? Aqui ainda falando é o Pativo, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho de Codewarzone. Eu sei que eu tô meio sumido aqui do YouTube, estou voltando devagarzinho, mas é porque eu tenho uma novidade muito da hora pra contar com vocês, eu tô doido pra compartilhar. YouTube é essa plataforma que deixa eu sentir triste, às vezes, às vezes feliz, então a gente fica assim, né? Então, hoje em dia eu fiquei meio triste aqui com o YouTube, com os resultados, mas os vídeos devem voltar ao normal, tá bom? Tô fazendo live e agora tá bem mais certo meus horários de live, vão ser de domingo à quinta por volta de 17 horas. Eu ainda estou ajeitando, mas eu acho que vai dar tudo certo, ok? Então eu espero vocês nas lives, tá bom? E vai ter, voltar a ter vídeo aqui pro YouTube direitinho, eu acho que vão ser novos horários, eu acho que vai ser sempre às 19 e às 23 horas. Eu gosto desses horários, pra quem acorda cedo no outro dia tem vídeo, pra quem dorme tarde tem vídeo, mano, eu acho que fica legal. Mande suas sugestões aí nos comentários, certo? Ó, esse vídeo tá bem legal, vai até o final, que é a hora que o bagulho fica louco. E eu tô treinando de handset, porque eu tô gostando da arma. É nóis, um beijo, bom vídeo e tchau! Tô de origem. Toma no cu. Nossa, minha live tá travando pra caralho, segundo o pessoal, mano, hoje tá foda. Como é que tá? Mas vê como é que tá, tipo, seus beats no Facebook, naquele gráficozinho e vê seu OBS. Que aí você tem que ter descobrido onde tá sendo a falha. É, o OBS tá verdinho, mano, caiu um prêmio. Então é o Facebook mesmo. Dá pra mudar de servidor, e sem derrubar a live, cê sabe, né? É só clicar naquele pesquisar ali, ó. Tem uma conexão de servidor aí. Tem uma conexão de servidores, aí cê clica no pesquisar. Será? Não cai a live mesmo? Não cai a live. Só ver um negócio aqui, tinha a impressão de ver um maluco. Foi só a impressão. Empatível e um antitrust. Oxi, eu acho que cê traduziu errado isso aí, viu? Mano, não quer dizer não para a TV e a gente confiar pra caralho? Não, não. Eu não falo línguas, foi mal. É só clicar, mano, é só clicar que o bagulho já vai. Eu acho que, se não me engano, ele não troca de servidor, ele só vai procurar o servidor pra sua live, tá ligado? Aí, acho que tem que cortar o botão de trocar, aí quando cê aperta ele, cê dá um lagzinho e volta. Don't you care at me if you hurt the crown. Live producer. Don't you cry. Curar servidor. Cadê, 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 não tá achando. Cadê, cadê? Cadê, cadê? É pesquisar, o negócio chama conexão de servidores, tem pesquisar de servidores. O cara é um helicote ali, hein? Vai, Drissi, pega-se. Onde é que o cara não tá achando? Eu não tá achando. Quebrei um shield. Eu hackei muito shield de um cara lá, mano. Quebrei dois shield, tem dois shield, daí tem um. Tem mais um sem shield. Cara, vocês estão longe, mano. Onde é que, puta, onde é que eles estão, mano? Eu tô... Tamo no ar. Ah, no helicóptero? Era no helicóptero. Eu tô sem bala, gastei os meus balas no cara. Eu quebrei dois shield, mas aí tem um só. Tem bala aqui, Drissi, onde eu tô. Carte e placa. Médio calibre aqui. Pegar aqui, depois a gente... Tem uma LMG e uma PP-90 ali. De comunista depois. PP-90. Que desenho, eu dropei a metade. Era PP-90 o nome dessa arma no MW3, não era? É de calibre aqui. Você tá falando, eu não acredito. Ah, uma madeirinha não era, Funk? É. Era. PP-90. Achou o Funk? Ninguém. Não, o... Ah, não. Não, eu não consegui, mano. Tá no live, o professor, né? Falou. É, tá naquele ferramenta de descrição, é só um painel da live ali. Tá. E pra qual lado, assim? Esquerda e direita? O meu fica bem pra direita, fica embaixo das denúncias. Sabe a fila de denúncias? Embaixo tem assim, conexão ao servidor. Aí tem pesquisar servidores. Ah, tô contigo aqui. Te proteger. Denúncias. Denúncia. Pesquisar. Ah, tá. Tá aqui. Vamos ver. Pô, esse cara que eu matei era bounty? Não, né? Não. Mas dinheiro a gente tem bastante. Mas ele muda automaticamente? Então, primeiro você vai pesquisar e ele vai ficar rodando um tempo. Aí ele vai achar o servidor. Aí eu acho que depois aparece um botão pra você, tipo, mudar, tá ligado? E talvez nessa hora dê um lagzinho na sua live, mas acho que ela não derruba a nossa, se não me engano. É eles, hein, mano. As caras do helicóptero. Peraí, o Funk tá FK ainda. Tá indo aqui, né? Tá. Tá, beleza. Apareceram três links aqui. Pra você ver. Eu acho que ele aparece, tipo assim, algum que é bom, mas tem que clicar, se pá. Ó, o helicóptero em mim. Peraí, Drizzy, tô indo. Tá, descero aqui, descero aqui. É isso depois. É, coroem, hein, Drizzy. É, ele pegou, mas não quebrei nem o shield, mano. Eu quebrei o shield. Eu quebrei o shield. Acertei um no peito, sem vida. Já era. Já era. Já era, já era. Alguém vai dar um tirinho, né? Ele vai matar. É. Onde tem loja? Tem dinheiro já. Não, pior que não tem. Eu tenho card de placa, eu tenho card de placa. Cadê vocês? Coloca aqui, coloca aqui. Vamos pegar uma lojita. Vamos. Vamos aqui, ó. Vendedor aqui. Peguem seus suprimentos. Bastante vendedor aqui. Escopeta. Escopeta aqui. Escopeta. Escorpeta? Escorpeta? Corve. Não corve, hein, rapaziada. Não corve, mano. Olha o corpinho do cara que eu matei aqui. Está aí? Grana extra aqui. Grana extra aqui. Larga de armamento aliada a caminho. Bastante grana extra aqui. Armamento aqui. Sabe mais o que eu acho que eu vou testar no lugar da Hanset? A Galil, velho. A Galil é boa zona. A Galil é boa zona. Ela só tem muito recolho, mas... Mas ela dá muito dano, velho. No assalte. Galil. 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 Só se for o barulho do Murlock agora do... É Murlock do Overwatch? É um Murdock do Demolidor, mano. Murlock. Caralho, não sei mais. Rapaziada, você quer ir nessa bounty aí? Eu quero munição, velho. Não dá, não. Olha para onde a bounty foi, mano. Beleza. Ah, é caixa de munição. Vocês querem? Aqui, ó. Ai, eu want... Um bom momento. Isso é a melhor oportunidade. Ó, reviver o cara não é esse. Acabou o tempo. O objetivo falhou. Reviver. Quer lá? Não, não, não. Não, não, não. Não, era vermelhinho. Se for caixinha, se for caixinha, puxa a Origin. Pega um UAV aí. Ah, não. Não tem. Será que o tiozinho faz a parcelado? O que eu falei? Eu não falei que era da Blizzard? Eu falei que era do WoW. Eu não falei? Não, você falou Overwatch. Não, eu falei Overwatch? Carro aqui, carro vindo. Passou pela esquerda, passou pela esquerda. Hum, tem cara aqui na frente. Acabou de comprar caixinha na sua loja, hein? Realocando, realocando a zona segura. Tá, tá, tá. Tem cara aqui, ó. Vindo até aí. Nos larinja? Uhum. Não vejo. Tô pegando. Tão aqui, ó. Não, não pegue laranja mesmo. Tá. Lá. Derrubado ele. Tem mais um com ele. O outro entrou. Ele tá de auto-revive desse cara. Tem que finalizar. Não foi finalizado? Não foi finalizado? Já foi, já foi. O outro entrou. Entrou? Vai subir no prédio, cuidado. Não, tem um aqui ainda, tem um aqui ainda. Um entrou, mas ainda tem um aqui dentro. Devei? Ah... Tá me tirando, malucão. Coitado, Lizinho é um apelão. E o cara do prédio agora? Tem como... Vamos apelzar? Eu posso mandar um airstrike ali. Então vai. Já manda, já manda. Tá, vou mandar então. Tô pegando, ele tá aqui pra esquerda. Ele tá pra esquerda, hein? Só a B olha pra esquerda aí. Tá na escada. Tá, então... Ah, atrofice, ele já era, hein? Tá esperando a gente subir. Deu de matar ele de voz aqui. Tá morto. Olha essa shotgun, rapaz. Coitado. Fiquei com dó. Tem caixa de blindagem. É. Eu tenho uma também. Tem máscara. Queria essa bolseta. Vamos ali na nossa caixa agora. Consegui. Já se envolvendo! Vamos. Ah, vamos, agora eu vou pegar... Tem sniper, tem sniper, cuidado. Aonde? Onde tá o sniper? Tô vendo. É os caras que compraram a caixa. Os malucos que viveram os caras também. E é os caras que lançaram dia 27 de outubro de 99. Ele sabe tudo da vida dos malucos, ué. Tão tomando tiro de outro squad nas casas ali, ó. Movimentação! Onde? Onde? Do ping vermelho com... Eles tão tomando das costas. Eles tão tomando das costas. Tão tomando das costas lá da... Confirmação verde, é. Eles tão tomando das costas. Eles tão tomando das costas. Cuidado, velho. O cara é bom, mano. De lá mesmo. Nossa, o cara me deu uma balaça, velho. Uhum. O patinho também! Caramba, caramba! O cara tá de hack, caramba! O cara tá de hack, funk! Vem cá, funk. Dá pra levantar nós dois, mas vem com cuidado. Cuidado! Cuidado não é pra ele não, mano. Que o cara tá cheatado, velho. Quer ver? Deixa eu ver. Porra, essa árvore. Cara, é muito bom, velho. Cara, é muito bom, velho. Eu, funk, eu acho que ele tá de bait com explosivo, mano. Tipo, eu tô tipo muito papo, esse momento. Cadê esse arrombado? Ah... Não sei, velho. Esse hack de árvore também. Recua, então. Recua! Ali, ali, ó. Quebrei os churros, deitei. Tem um na merda ali, ó. Só finalizar. Finalizado. Ali em cima, em cima, em cima! Ele é ele, ele é ele! Ele é bom, ele é bom, ele é bom! Que porra é essa, mano? Atrás, 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 atrás! Deitou. Bem no ponto. Não mais, não mais, mano. Tá ali, ó. Derrubei aquele ali, derrubei um. Cadê o Drizzy? Peraí Drizzy, fica aqui, fica aqui. Cuidado, cuidado, tá quieto, tá quieto. Meu Deus! Meu Deus! Eu deitei aquele das costas, mas tem o da frente ali, a gente tá cercado, a gente tá sendo inchado, cuidado. Carro atrás. Mano, eu fiquei fazendo aquela missãozinha de... Vem pro trás, vem pro trás. Tem o cara ainda, o bonzão, mano. Segundo vocês. O cara é bom, o cara é bom, mano. Dá pra pegar o Ghost? Dá pra pegar o Ghost. Acabei de pegar. O cara que eu deitei não, não morreu, hein. Foi aí que eu tô pegando a Sniper, hein. Eu não. Não, então eu também não vou pegar não, hein. Foda-se. Cuidado com o Levante. Vocês me mataram o cara do prédio? Não, nem o do prédio, nem o de trás. O que eu deitei ali, alguém levantou ele. Tá na nossa direita. Ah, ele tá aí em cima do outro prédio! Caralho! Lá em cima. Tá, tirei uma lasquinha só. Aproveita e pega a cover aí. Dei, dei duas no peito dele, tirou a cara. Vem pra aqui, vem, vem. Tá lá? Tomou duas no peito, beleza. Dá pra continuar lançando. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Pulou. Pulou? Pulou. Acabando munição, mano. Pulou, pulou. Dá ela aqui, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Tenta Sniper, pra ti. Vai lá. Não, eu já guardei Sniper. Vamos pegar aqui o Murinho. Fiquei com ela não, fiquei com a Sniper não. Você falou que não ia ficar, eu não vou confiar. Ai, precisão, né gente. Foda-se. Foda-se. Eu acho que não foi deles, mano. Acho que foi daqui da Train Station. Dá pra ver a direção, dá pra ver a direção. Foi da Train Station mesmo. Sério? Ele vai reto com quem dá o... Eu tenho caixa de placa, eu tenho caixa de placa. Eu tenho caixa de placa. Eu também tenho, eu também tenho. É que eu tô com seis. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu tô com zero placa. Eu nunca lembro da caixa de placa, mano. Pinguei, pinguei. Pinguei. Tá aqui assim, nessa fenda aí. Vou pegar a doinha só, mas tá valendo. Tem que ter um aviso assim, você tem caixa de placa, você tem... É o tempo todo, né? Você tem caixa de placa. É verdade, o chat já faz isso, mas eu não consigo olhar sempre pro chat. Bora da hora, gente! It's Argent time! Caralho, parece Tarkov esse... Esse bagulho aqui. Esse lugar? Aham. O que é diferente se você sobe e escada tomando cheio de set e direção é diferente. Só que sem o aviso do Skaven ainda. É. É. Que é o aviso do Skaven, King. Que é o aviso do Skaven. 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 Oh, dá pra comprar umas coisinhas aqui, mano. Vou, 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 vou... Compre o UAV aí, eu. Eu não. Dá pra todo mundo comprar auto... auto revive. É. Vai lá, vai lá. Vou dropar, vou dropar aqui, ó. Dropei aqui, dropei aqui um pouquinho, dropei aqui um pouquinho. Peguei meu auto res. Dropei o resto do dinheiro aqui, ó. Se quiser pegar vant, alguma coisa. Agora, dá pra comprar o UAV, dá pra comprar o UAV. Dá pra comprar o UAV. Manda aí, manda aí, manda aí. Eles tão aqui, ó. Os caras que tavam dando tiro em nós. Azul. Minóis? Azul. Aqui tem um cara. O cara que tava dando tiro em nós. Minóis? Eu tô com 0 kills, mano. Partida produtiva. Eu tô com 2, mano. Tá 3G jogando essa partida. Queria eu tá com 2 kills. Ó, tá aqui ele. Vamo pegar esse cara aí, mano. Um dia você vai conseguir, Fink. Só você se esforçar, velho. Ele tá vindo pra cá, Drizzy. Quem? O cara é aqui, mano. Chicou meu. Sumiu, velho. Sumiu, vou tomar tiro dele. Vai vendo. Deve tá na loja. Ele tava aparecendo no EVIP, vocês viram? Tá ali, tá ali, ó. Reviveu, reviveu. Reviveu, reviveu. Tá gastando dinheiro, tá gastando dinheiro. Gastou, gastou, gastou. Tá gastando o nosso dinheiro. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Cadê? Cadê os coleguitas? Tá aqui, ó. Cadê o cornão? Cadê o cornão? Aqui, 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 ó. Nossa, eu não faço ideia do caimento da bala da Han 7, mano. Cadê o bruente a matar esse cornão? A gente tem que avançar. Vamos pra safe já, mano. Tá avançando, Ache. Tem o nosso dinheiro, cara. Uh, mais munição. Nossa, tem muito loot aqui, hein. Inclusive, tem caixa de munição aqui. Caixa de placa. Eu peguei caça de município. Caralho, o jogo tá generoso. Caça? Peguei caça? Eita porra! Peguei uma caixa de placa aqui. Where are the boys? The boy? Yeah, boy! Aqui, ó. Vem ali! Um squad inteiro lá em cima. Quebrei o shield de um deles. O da esquerda sem shield também. A gente devia ter focado no mesmo. Vamo montando, vamo montando. Vamo pegar esse predinho aqui, ó. Bora, bora, bora. Já vou com a Origin, já. Ah, subiu no prédio? Tá. Ele tá em cima do eletrônico. Xiu sobe, marca os caras e pula neles. Eu vou de carro, sim. Não olha pra mim agora, não olha pra mim agora, não olha pra mim agora. Tá lá em cima, Drizzy. Vou te esperar, hein. Peraí, peraí. Um, dois, três e vai. Sem shield. Nossa, derrubado boa. Nossa, mano, eu não consigo jogar de rancê aqui, velho, porque ele é sempre profissional. É que tem que ser profissional pra jogar, Drizzy, desculpa. Nossa, meu, a cura se dá 5% dessa merda, velho. Você vai baixar um jogo, que é só de profissionais. Caralho, cadê os coleguinha pra jogar ele, mano? Não, o Rainbow 6. O Rainbow até mesmo. Ele já caiu lá de cima, ele não tá mais lá. Caiu, ele foi pra trás, ele já caiu. Não morre ali? Ele tomou e caiu. Tem um DGH, um roda em cara de novo. Vamos subir ali, vamos subir, bora, bora, bora. Tem cara ali embaixo, tem cara ali embaixo, tem cara ali embaixo, tem cara ali embaixo ali, no ping verde. Movimentação! Você evitou um vapeador de inimigos. Bom trabalho. Agora, tem rapel aqui ou não, né? Não, é do outro lado, né? Do outro lado. Bora, 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 bora. Tem cara no outro prédio também. Sim. Mano, aproveita. Vai, 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 vai. Isso. Pior que tá muito longe ainda. Tem dois, eles estão os dois na outra ponta. Tá. Tô pegando no radar. Tão uns dois 40 metros. Bande inimigo acima! Puta aí, foda. Vocês estão de gauche? Sim. Não deu tempo de chegar o funk, ela tá trocando, meu Deus do céu. Tomou, tentando correr, quebrei o shield. Em cima, em cima de vocês, cuidado! Finalizei aqui, periminada. Ó, tem mais, tem mais, tem mais. Ficou de olho no rapel. No prédio, no prédio. Aqui, aqui, eu acho. Tem um medicamento. Tá atrás, tá na direita. Quebrei um shield, tô na merda. Eles entraram. E cuida do outro, outro prédio, mano. Tira, tira aquele ping daquela seringa pra mim, mano. Apareceu? A Han-7 é difícil, né? Ela tem recoil fudido, mano. É, não tô acostumado a jogar com arma de profissional, não. Só profissional. Tem uma brunha aqui, ó, pra você, se quiser. Aqui, movendo! Ó lá, apareceram lá? Pegado, pegado. Você vai, vai, vai. Deitado, boa. Finalizado. Coleguinha. Mano, esse cara tinha caído no prédio das costas ali. Mano, eu fiz a missão de apoiar, eu tô apoiando em tudo que é candaça. Ó, o carro embora. Cara, eu sempre apoio, mano, no Warzone. Não é? É uma mania boa de pegar. Cara, isso que tu puxou, mano. Vamo lá, vamo lá. Pega a máscara. É que o cara tá vindo. Tem mais caixa de placa aqui, mano. Eu tô com uma já. Ele... Não sei, mano. Eu não sei se foram eles que rusharam no prédio ali com esses caras. Porque tinham dois squads ali em cima, né? Eles estavam trocando. Smooth. Eles devem estar na loja, mano. Vamo lá. Eles saíram de cá, os caras que estavam nesse prédio. É? Uhum. Cês tão andando de origin ou cês tão andando de handset na mão? De origin. É, agora que tu falou. A origin tá me deixando muito rápido, mano. Caralho. É, ela é bem rápida, mano. Compensou deixar ela sem coronha, mano. Dá pra comprar um e virgem, hein? Vou dropar meu dinheiro aqui, ó. Comprei, comprei. Fante aliado acima. Começando barredura de radar. Tá aqui dentro da casinha. Vamo, vamo já se aproximando ali, mano. É, já vamo ruxar esse maluco. Já vamo pegar esse cara, já vamo pegar esse cara. Ele tá aqui, ó. Ele tá aí embaixo. O time dele tá do lado. Cuidado, cuidado. Estou em origin, hein. Nesse maluco. Caixa de armamento vindo até você. Saiu. Soldado inimigo a caminho. Hum, Gulag. Chegou um cara. Tem um cara aqui. Vou cuidar aqui. Vou dar cover. Tá vindo pra esquerda. Caiu fedendo esse. Peguei um deles ali no carro. Cuidado, tamo cercado. Tamo são deixado, hein? Dois squads. Peguei outro. Eu avancei aqui pro galpão. Pingue, pingue, guys. Pingue. Tá aqui, ó. Não sei quem tá atinhando, não. Movimentação. Lançando... Vai que sobe aí, mano. Ai. Na esquerda. Primeira esquerda. Não tem que subir. Não caminha por onde o cara tá atinhando em mim. Vamo, vamo entrar aqui, então. Equipe eliminada. Essa é a equipe das costas. Agora é a próxima. Agora é a da frente. A da frente caiu fedendo aqui, mano. Foi? Tem munição de assalto por aí? A nossa equipe tá na zona segura. Aqui, ó. Tem aqui a caixa de munição aqui, ó. Ah, tem uma taca. Você precisa de blindagem? Não, eu tenho caixa de blindagem aqui. Caixa de munição aqui, ó. Caixa de munição aqui, ó. Brindagem aqui. Tô fudido pra blindagem também. Ó, reviveram o cara aqui na frente. Cuidado, costas. Tem que ir na nossa esquerda. Aludou a ponta da nossa esquerda. Tá aqui, ó. Nesse prédio. Ali. Tô indo. Cuidado, costas, hein? Quero rushar esse prédio ou não? Ele atirou ali de cima, mano. Ele vai ter que sair por causa do gás. Costas, 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 costas. As costas? Uhum. Saiu com um de vida. Saiu com um de vida. Correu pra dentro do galpão com um de vida, mano. Esse cara das costas. Eu quebrei o shield e dei muito na vida dele. Não vou avançar sozinho, não. Tô ouvindo o passo. Tá dentro do galpão. Tá aqui, ó. Deitei. Finalizado. Na casinha, na casinha. Na casinha deitei um, deitei outro. Aqui terminada. Minha tremenda. Eu vou dropar a caixa de placa aqui, mano. Dropa aí. Ah, não. Era de munição. Confundi. Eu tenho por causa de placa. Vou soltar. Vou soltar aqui, ó. Os caras do prédio tem que sair lá, hein, mano. Ó, pediram caixa aqui na loja de arma. Ah, não. É... É smoke. Tem alguém de thermal. Cuidado. Então os caras de cima do prédio tão atirando, hein. É lá, né? Dá uma marcadinha. Dá uma marcadinha por causa das costas, velho. Não, mas os prédios tão aqui do nosso lado, mano. Tá. Tem que tá na nossa esquerda aqui. Eles vão ter que sair agora, Drizzy. Vamos aproveitar e pegar eles pulando. É, tô olhando pra ver quem vai passar pela pista aqui. Olha as costas aí. Fã, cuidado com suas costas. Tira aquele pingue amarelo lá de cima, alguém pra mim? Aquele do... Da exclamação. Esse menino. Se pá, os caras lá da loja já mataram eles, mano. Pararam de trocar. Opa, não. Tô vindo aqui, ó. Trás da gente. Trás da gente, Frank. Tão aqui, ó. Tão no pingue vermelho. Foi, Cafadena. Beleza. Avançando, avançando, avançando. O canto do container... Aqui tá safe no hangar. É, o canto do hangar que vocês não tá safe. Ó, ali. Sem shield. Morreu. Morreu aquele. Beleza. Eu tô com dois kills até agora. E cara, mano, tem um squad inteiro aqui nessa loja. Ah, tô tomando, tomando, tomando. Linha reta, linha reta. Pingue amarelo. É, ali mesmo, ali mesmo. Caramba, tá sem shield. O outro tá sem shield também. Eu caí em cima da torre. Cuidado. Em cima da torre, mano. Cadê? Tá em cima da torre. Eu tiro em mim. Eu não consegui ver ele. Só vi eu tiro em mim. Marquei, marquei. Derrubado. Hum, porra de gás. Vamo lá, vamo lá. Aproveita. Tem dois squads ainda, tá? Tá self-rested. Self-rested. Lá em cima. Cuidado. Ah, direita, direita. Casinha, 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 casinha. Me finalizou. Nossa, que nojento. Tá na sua esquerda aí, Funk. Aqui em cima. Cuidado que você tá tomando a toa, Funk. Vamo com o nojento, caralho. Não. Droga. Hum, mais um ali atrás do Funk, Drizzy. Vou rinçar, vou rinçar. Vou rinçar. Tá perto de você. Ai, Drizzy, cuidado com as suas costas, mano. Tava aí, ó. Tava bem colado em você aí. Cadê cinco anos, mano? Ah, tem dois. Tinha mais um, tinha mais um, é. É o que pegou o Funk. É, os caras tão tudo abertos ali, velho. A gente ficou numa posição muito... Não é. Ó, os caras na frente, na rua, Funk. Ó, tem um... Tá do seu lado aí, tá chegando em você. Aí, tá em você. Ah, tão os dois. Tão os dois no corpo do Drizzy. Os dois me lootando, os dois me lootando, é. Os dois pararam no me loot. Hum, é três. Deixa eu fazer não. Mas tá a máscara, velho aí. Não, deixa eu ver não. Tá a máscara, mano. Ó lá aí, o último sobrenome na pedrinha. Vamo matar ele. Pô, esse carinha escondido nos fodeu, velho. Foi. Eu não sei o que tá. Feito o Tucci, matou... E fodeu ali. Não, a gente pegou com esse saco. Pior que não binha escada. Ah, parece afuando.